Irmãos, é muito especial estar com vocês nesta noite, poder estar com um grupo que está buscando crescimento, que está buscando transformação e nós sempre temos a oportunidade de mudar enquanto estamos vivos, mas as mudanças, as transformações, elas só acontecem quando nós permitimos que ela aconteça nem Deus faz o que nós não queremos que ele faça, porque Deus nos criou com livre arbítrio, isso é muito bom e às vezes é muito ruim porque nós temos que arcar com as responsabilidades e as consequências das nossas escolhas, então estar com os irmãos hoje, poder trabalhar um pouco o tema que foi me dado que é traumas e emoções, muito difícil encontrar alguém que já não tenha passado por um trauma ou que esteja vivendo um trauma e hoje a gente vai procurar entender um pouquinho mais do que que seja isso, porque várias linguagens da saúde mental, várias linguagens psicológicas caíram no senso comum, algumas delas de modo muito inadequado e às vezes a gente repete sem saber exatamente o que aquilo significa eu já vi pessoas citando como um enxigamento, você é bipolar, você é esquizofrênico, você é um traumatizado e a gente não sabe às vezes o que é que vem por trás de uma palavra dessa e a gente não sabe o quanto a gente pode marcar a vida de uma pessoa e o quanto isso pode trazer dor e às vezes cai em desuso como se isso fosse uma brincadeira o trauma psicológico, ele é um dano emocional, que ele ocorre como resultado de um acontecimento, não é um acontecimento comum o trauma psicológico, porque ele pressupõe uma experiência emocional muito dolorosa, ele acarreta uma exacerbação do medo e também o trauma psicológico causa uma confusão mental, que às vezes o trauma nos leva a perder a possibilidade de racionalizar sobre aquilo que está acontecendo e um trauma psicológico pode acarretar depressão, pode acarretar comportamentos compulsivos e uma série de outros danos quando ele não é tratado é uma experiência muito dolorosa que a gente nunca tem condições de avaliar como ela seja primeiro que a gente nunca tem condições de avaliar nada no comportamento do outro porque o outro é o outro, o outro não sou eu então alguém, algumas pessoas vivenciam alguns traumas, algumas situações alguns vivenciam situações muito difíceis na vida e não ficam traumatizados e outras pessoas ficam traumatizadas por coisas que talvez ao meu e aos seus olhos seja uma experiência insignificante porque nós temos maneira diferente de reagir tanto fisicamente como temos reações diferentes nas questões emocionais eu, Sandra Mária, isso é verdadeiro? meu neurologista muitos anos atrás disse pra mim você tem um limiar de dor de suporte de dor tão alto que poucas pessoas conseguem então eu só fui descobrir isso porque ele falou e eu me lembro de uma vez que eu fiz uma cirurgia de coluna e ele falou assim na sua situação muita gente não estaria andando mais e hoje eu fui no ortopedista hoje à tarde e antes de mim saiu uma senhora com aquele andador e ele disse assim pra mim tá vendo essa senhora que saiu com o andador daqui? eu falei sim ele disse assim o caso dela é muito mais simples do que o seu mas ela não consegue andar sem o andador isso é físico é um limiar de dor de um suporte físico e neurológico mas nós temos um limiar diferente de cada um eu posso enfrentar uma situação de luto completamente diferente de um jeito que o Paulo possa enfrentar então é muito difícil a gente dizer pro outro eu sei o que você está sentindo porque eu já passei pela mesma coisa primeiro que a gente não passa pela mesma coisa e segundo que eu ainda que eu tenha vivenciado a morte de um ente querido e a Luísa também nós duas vamos vivenciar isso de modo completamente diferente então é dessa maneira que o trauma pode se instalar na vida de umas pessoas diferente do que nas outras o trauma pode ser causado por vários e vários e vários eventos ele pode ser uma situação por exemplo de desamparo alguém que se encontra desamparado psicologicamente ou de verdade nós temos pessoas que você conhece e que são completamente sozinhas na clínica às vezes a gente quer acionar uma rede de apoio para algumas pessoas que precisam de um acompanhamento e é difícil às vezes a gente consegue resgatar um vizinho alguém que trabalhe com ela porque ela não tem familiares por perto então esse desamparo também quando nós vivenciamos coisas que podem colocar em medo tanto do ponto de vista de um risco mental como a gente pode instalar um trauma porque ele foi vivenciado por uma questão física então você sofreu uma queda você levou um tiro aqui no Rio de Janeiro é difícil de alguém levar um tiro você foi assaltado você não sabe no momento quem aqui já foi assaltado? melhor perguntar quem não foi é mais fácil quem nunca foi assaltado? uma, duas, três, quatro, cinco, seis pessoas olha isso numa situação de assalto a gente não sabe o que vai acontecer depois porque também depende de quem está te assaltando se ele é muito nervoso se ele está acostumado no ramo se ele já é prático no assalto se ele é um novato ele vai estar mais nervoso não vai ter tanto controle como os outros têm e a gente fica vulnerável então às vezes nos coloca numa integridade física tem alguns traumas alguns medos que a gente carrega que são medos que a gente chama de medos deslocados por exemplo pessoas que não conseguem andar de elevador e a gente vai racionalizar o que o elevador pode fazer contra você o máximo que pode acontecer ele vai ficar parado você fica preso lá dentro você for no verão carioca você vai passar um calor um bocado lá dentro mas se você esperar calmamente que alguém venha abrir ou que o corpo de bombeiros venha atirar o risco de sofrer algum acidente com um elevador é muito raro e aí você fala assim ah, mas ele pode acontecer pode pode acontecer no elevador na bicicleta na moto no carro no avião em qualquer lugar mas nós sempre vamos enfatizar se eu tive aquela experiência o trauma também pode acontecer e é muito comum acontecer em decorrência de uma traição e não estou falando só de traição no campo afetivo traição de amizade traição no trabalho traição na faculdade de um professor de uma questão de instituição em que você trabalhou e foi demitido de forma indevida e você se sente traído então são várias as formas de a gente se deparar diante de uma situação e que isso ocasione um trauma na sua vida nós estamos vivendo aí um tempo de enchentes em vários lugares do Brasil e não sei se vocês já pararam para prestar atenção com as pessoas que dão depoimentos alguns estão literalmente desesperados dizendo que perderam tudo e há aqueles que dizem assim eu perdi tudo mas eu estou vivo minha família está viva e eu vou recomeçar e vou dar conta de tudo ambos viveram a mesma situação ambos perderam tudo mas alguns tem olhares diferentes e tem uma resiliência maior que a gente vai ver isso no final então um evento traumático ele afeta a nossa memória emocional e a nossa memória emocional ela pode ser ativada por um cheiro pode ser ativada por uma música pode ser ativada por alguém parecido às vezes você está num lugar e você sente um perfume e diz assim nossa, esse era o perfume que minha mãe usava e aí o seu cérebro abre aquela caixinha de arquivo e você vai lembrar de coisas que se você não tivesse sentido aquele cheiro você não relembraria então o trauma é aquela experiência que vai ativar vai abrir sempre aquela caixinha da dor sempre que eu entrar em contato com algo parecido ou algo que me remeta aquela experiência dolorosa que eu tive conheci uma criança que quando ela era muito pequena ela foi muito, muito doente e ela teve que tomar um remédio por muitos anos e aquele remédio como ela era uma criança os remédios infantis geralmente vêm com sabor e aquele remédio ele era cor de rosa e tinha o sabor de morango e aquela criança criou uma aversão muito grande ao rosa e a gente pensa assim ah, mas só ao rosa isso não significa nada agora vocês imaginem uma menina num mundo cor de rosa que não pode ter contato com o rosa então quando ela era convidada por uma festa de aniversário qual era a primeira pergunta que ela fazia vai ser rosa? se fosse rosa ela não ia se ela sentasse com a família e alguém pedia sorvete de morango ela começava a vomitar e a passar mal porque aquele sorvete de morango remetia todas as sensações que ela teve quando ela estava doente e aí a mãe então levou ao psicólogo e aí a gente faz o que nós chamamos de um processo de dessensibilização e o psicólogo perguntou para a mãe qual o lugar que ela mais gosta de passear e a mãe disse ela gosta muito de parque aquático e aí a psicóloga orientou muito obrigada sempre que você for com ela no parque aquático você vai introduzir muito sutilmente alguma coisa rosa então a mãe disse que no primeiro dia que foi com ela no parque aquático comprou um maiô bem colorido mas que tinha alguma florzinha rosa por quê? como é que a gente consegue mudar esse quadro? eu começo a criar boas lembranças em cima daquele momento que foi traumático então antes o rosa só remetia a coisas ruins depois os pais foram fazendo programas e coisas foram introduzindo, introduzindo, introduzindo rosa e a gente percebeu que essa menina estava curada quando ela foi dama de honra de um aniversário de 15 anos em que o vestido das damas era pink e ela participou do aniversário sem nenhum problema porque ela estava livre do trauma ela passou pelo processo de dessensibilização não é tão simples assim dificilmente alguém consegue sair de uma situação de trauma sozinho precisa de uma orientação profissional para que isso aconteça quais são os eventos que são considerados traumáticos? os mais comuns que a gente considera em psicologia a perda de entes queridos então o processo de luto é muito traumático eu tratei de uma moça acho que há mais de 10 anos atrás então acho que eu posso citar esse caso ela nem mora mais no Rio de Janeiro não tenho risco de que alguém possa identificar, não é ninguém do nosso convívio mas duas semanas antes de ela se casar o noivo dela morreu num acidente automobilístico e ela ia se casar no dia 20 de setembro quando ela me procurou pedindo ajuda o noivo já tinha morrido há 10 anos atrás e todo dia 20 de cada mês ela vestia o vestido de noiva dela ela entrava no quarto se vestia no espelho e ficava chorando e lamentando aquele momento quando ela me procurou ela já fazia isso por 10 anos e ela disse assim meu vestido já está amarelo já está sujo já está descosturado estragado mas eu não consigo ficar sem experimentar aquele vestido a maneira como ela internalizou esse trauma abuso sexual um trauma difícil de ser tratado porque uma coisa que o trauma faz com a nossa mente é fazer uma situação confusa e de muita incoerência tratei de uma criança que foi abusada sexualmente pelo pai a mãe descobriu se divorciou dele e depois ela carregava a culpa de os pais terem se divorciado então ela era uma vítima era uma vítima de uma situação muito, muito triste que eu acho que a gente não tem condições de imaginar mas porque os pais se separaram o trauma faz essa confusão essa incoerência eu sou vítima mas eu me sinto culpado pela separação dos meus pais uma criança que sofre violência física na infância ela sofre pela violência física e ela não consegue lidar com a raiva que ela tem dos pais e se for da mãe então parece ser mais difícil ainda no Brasil nós temos ao meu ver uma questão muito cultural em torno do nome da mãe quem nunca ouviu como é que você pode sentir raiva da sua mãe é pode mãe faz muita besteira eu tinha uma professora na faculdade que ela dizia assim mãe a gente só tem uma porque duas ninguém aguentaria porque ela estava falando de aquela fase em que nós mães somos interditoras em que sentido vai tomar banho desliga a televisão vai fazer o trabalho da escola vai escovar o dente vai vestir o pijama vai dormir vai fazer isso vai fazer aquilo o pai também essa figura de interdição e a criança às vezes a mãe faz alguma coisa muito injusta com ela e ela não se autoriza na raiva que ela precisava sentir da mãe naquele momento e isso acaba virando um depósito de culpa de ira de mágoa que com o decorrer dos anos nem sempre as pessoas sabem lidar com isso estamos vivendo aí uma época de chuvas que esses eventos catastróficos com certeza vão deixar trauma na vida de muitas pessoas domingo eu ouvi uma senhora na reportagem que ela dizia assim o barulho da água entrando na minha casa eu nunca mais vou esquecer imagina o que seja uma enxurrada entrar e você vê a sua geladeira a sua televisão os seus móveis aquilo que você lutou a vida inteira para conseguir em segundos a água leva embora e aquela senhora dizia eu nunca vou esquecer do barulho do barulho dessa água então nessa questão diferentes pessoas vão reagir de diferentes maneiras essa semana eu vi várias coisas acho que eu estava me preparando para falar para os irmãos eu prestei mais atenção Florianópolis que é a minha cidade natal criou cadeiras especiais para que cadeirantes possam entrar no mar então a cadeira é feita para que ele possa ser colocado na água e eu vi a reportagem de um senhor que ele sofreu um choque elétrico ele perdeu um braço e as duas pernas e ele estava nessa cadeira tomando banho de mar se olhava aquele homem com uma alegria com um sorriso que eu disse assim como é que alguém pode sorrir desse jeito tendo perdido as duas pernas e tendo perdido um braço e os amigos dizendo não ele é um exemplo de superação talvez pessoas no lugar dele não conseguissem viver mais mas ele encontrou forças para fazer isso então é difícil a gente não pode julgar como é que você pode ser tão fraco quem que disse que ele é fraco ah o que você está sentindo não faz sentido se faz sentir faz sentido pode não fazer sentido para você para mim mas para ele faz então como é que a gente vai acolher na hora do trauma é prestar atenção no sofrimento do outro é ouvir a história dele porque sabe o que acontece às vezes a Luísa senta do meu lado e diz assim nossa mas eu estou com uma dor de cabeça essa semana e eu digo assim ah mas você não sabe o que é dor de cabeça eu tenho uma enxaqueca que eu sofro há anos e eu começo a falar da minha dor e a dor dela foi para onde ou alguém diz fulano estou muito triste muito abatido descobri que minha mãe está com câncer a minha também nossa você não sabe o que eu sofri com a minha mãe quando ela estava com câncer e o outro não pode falar mais então a gente precisa parar para ouvir e às vezes a gente ouve histórias tão tristes que a gente não sabe o que dizer no final sabe o que a gente deve dizer não sei o que dizer às vezes dizer fulano sua história é carregada de tanto sofrimento que eu não sei o que dizer para você eu já mostrei que eu o entendi eu dizia oh eu fiquei sem palavras diante do teu sofrimento ou às vezes depois da narração de uma história muito triste a melhor coisa que você pode fazer é abraçar e chorar com aquela pessoa nem sempre as palavras são necessárias às vezes o nosso silêncio é o que de melhor nós podemos oferecer para outra pessoa então é muito difícil dizer nossa fulano se traumatizar por causa disso às vezes seu filho está chorando está sofrendo bullying na escola quando a gente descobre porque ah tenha paciência por isso que você está chorando que é esse apelido até um apelido engraçado como eu ouvi da mãe de um adolescente essa semana Sandra esse menino chorando por causa disso tanta coisa importante para se preocupar na vida ele vai se preocupar com isso então muita gente está sofrendo ainda mais pela falta de compreensão e de acolhimento porque nós estamos comparando o sofrimento dele com o meu com o do outro nossa fulano olha aí você está reclamando da vida você está precisando ir num lugar x num hospital tal para você saber o que é problema não gente sofrimento e problema não tem tamanho padrão aliás o trauma não existe trauma universal porque a instalação de um trauma na nossa vida ele vai depender do meio que eu vivo com certeza as crianças dos países com muita dificuldade tem muito mais resiliência do que os nossos filhos talvez para determinadas situações então dependendo do lugar onde a gente vive a gente cria mais força para lidar com alguns problemas do que em outros lugares então é importante sabermos disso não existe trauma universal porque isso também vai estar muito ligado a nossa história de vida então quem nunca sofreu um castigo físico pode ficar muito chocado quando vê isso acontecer quem sofreu pode sofrer muito mais porque já viu porque já vivenciou ou exatamente porque vivenciou ele pode não ter tanta empatia com o outro ah eu aguentei pior do que isso para ele isso aí não é nada então por isso que às vezes no trauma quando na clínica a gente pergunta para a pessoa o que você sente quando você se lembra disso e as pessoas dizem eu não sei e não é uma resposta vazia ela não sabe mesmo porque o trauma cria uma confusão mental muito grande então vamos trabalhar um pouquinho nos pensamentos relativos ao trauma então sentimentos e pensamentos trazidos pelo trauma podem ser contraditórios esse foi um ponto que a gente já viu alguém se sentir culpado porque os pais se divorciaram isso é muito contraditório no caso de criança às vezes a criança não viveu o trauma mas os pais contaram aquela história tão repetida que a criança passa a ter as mesmas reações e as mesmas dificuldades que os pais tiveram por causa da narrativa isso acontece para coisas ruins e acontece também para coisas boas a minha avó paterna eu não conheci diz a minha mãe que ela morreu quando eu tinha 40 dias e quando eu nasci a minha mãe ficou doente então eu tive alta como bebê e ela não teve e a minha mãe conta com tanta riqueza de detalhes como que a minha avó cuidou de mim naqueles 40 dias e eu ouço as histórias delas ouvi durante a minha vida todos meus tios contando sempre de que ela era uma pessoa muito alegre muito afetuosa muito carinhosa que as vezes eu tenho a sensação de que eu a conheci eu ouvi tanto 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 sobre ela que é difícil para mim imaginar que eu não conhecia minha avó paterna e a minha avó materna que eu conheci eu não tive uma ligação emocional tão forte como eu tenho com a avó que eu nunca conheci então essas narrativas domésticas quando elas são ruins quando eu narro um trauma vivido por anos e anos e anos e a minha família ouve ela pode adquirir um trauma por tanto ouvir a narrativa daquele trauma ela pode não ter vivenciado mas de tanto ouvir ela vai adquirir esse trauma esse trauma também então trabalhar com essas sensações por isso é importante para nos livrarmos de um trauma que a gente entre em contato com a nossa emoção não é tão simples quanto nós pensamos identificar uma emoção então se o o Jorge disse uma coisa que eu não gostei de ouvir foi uma coisa grosseira e aí eu penso assim aquilo que o Jorge me disse me deixou muito irritada normalmente a gente se contenta com essa palavra irritada mas por que que eu estou irritada ah porque o Jorge foi grosseiro comigo tá mas o Jorge ter sido grosseiro comigo despertou em mim o que? ah eu me senti desrespeitada ou é porque eu não admito que ninguém fale assim comigo e aí eu desculpo nossa mas como eu sou arrogante ou o Jorge ter falado desse jeito comigo me tirou de uma situação de controle e eu não gosto de me sentir sem controle então percebe que para uma mesma situação a gente tem várias e várias e várias hipóteses então eu tenho que entrar em contato com a minha emoção eu estou com medo estou com medo do escuro já sou um adulto por que que eu tenho medo do escuro? alguns conseguem ter um resgate de lembrar o que foi feito na infância porque você tinha que levou você a ter medo do escuro tá mas hoje eu cresci e continuo tendo medo e as vezes quando eu quero levar os meus clientes a um processo de racionalização eu pergunto você ainda faz xixi na cama? claro que não eu já sou um adulto mas por que que em alguns comportamentos porque o trauma se instalou e aquilo me faz lembrar de coisas que eu não gostaria então traz uma confusão mental e nem sempre a gente consegue vivenciar quanto mais nós fugimos desse trauma mais longe a cura vai ficando de nós tudo aquilo que entre nós na minha vida é intocável não quero pensar sobre isso não quero tocar nesse assunto não quero falar sobre isso não quero relembrar isso é sinal que aquilo não está resolvido e aí mexer nisso tratar disso não é uma coisa tão confortável eu costumo dizer que é como um curativo quando a gente está com um machucado que alguém fala assim a hora do curativo já dá um arrepio né por quê porque vai mexer exatamente onde está doendo e às vezes antes do curativo você estava sem dor nenhuma depois que fez o curativo começou a doer por quê teve que limpar teve que colocar remédio teve que tirar talvez alguma coisa necrosada mas se eu não fizer curativo aquela ferida vai ficar cada vez mais profunda e vai ficar cada vez pior então não é uma boa fugir do trauma nós não devemos fugir das coisas que nos causam desconforto eu tenho que trabalhar isso para que isso possa melhorar então vamos ver algumas atitudes que nós podemos tomar em relação aos traumas eu tenho que desligar das lembranças você fala assim impossível enquanto você não para para tratar esse trauma evite ficar pensando nele às vezes eu vivo momentos com pacientes que só de narrar o trauma ele começa a passar mal fisicamente e a gente tem que ir devagar nessa exposição até que a gente consiga vencer o trauma não alimentar memórias ruins tudo na nossa vida começa no pensamento então para não ficar mal eu não posso ficar pensando mal eu tenho que vigiar os meus pensamentos e não adianta eu dizer assim não vou ficar pensando na chuva porque aí eu já estou pensando na chuva quando aquele pensamento vem à minha cabeça eu tenho que me ocupar automaticamente de outras coisas levanto do lugar saio dali ligo uma música abro a janela ligo para alguém pego um livro eu vou ocupar minha mente com outra coisa para que aquelas lembranças não se instralhem também nós precisamos deixar o nosso trauma no passado já parou para pensar que o nosso passado nem Deus muda Deus nos ajuda a ressignificar a nossa história e a olhar para a nossa história de um outro jeito mas o que aconteceu no passado não tem como apagar também não tem como esquecer neurologicamente falando a menos que você tivesse um trauma encefálico que aí te desse amnésia total e você ia esquecer de todas as memórias ruins mas aí também não ia conhecer mais os seus amigos e a sua vida seria muito triste porque nós somos a nossa memória então eu tenho que deixar as coisas no passado mas eu tenho que trabalhar para deixar aquilo no passado eu tenho que trabalhar porque que eu sinto raiva daquela situação o que que eu posso fazer com essa raiva às vezes você está com raiva de alguém e só você está sofrendo porque a pessoa que é alvo da sua raiva nem sabe o que você está sentindo raiva uma vez eu atendi uma moça que ela começou a narrar as mazelas dela na vida com o pai e eles tinham uma vida muito, muito, muito conturbada e ela tinha muitos traumas por causa da convivência com o pai e aí ela começou a narrar aquelas coisas com tanto detalhe de tudo que ela dizia para o pai o que o pai dizia para ela o que eles faziam e aí no meio da narração eu perguntei para ela mas e hoje? muito obrigada eu perguntei mas e hoje? como é que é a sua vida com o seu pai hoje? e ela disse assim como assim hoje? meu pai já morreu há 15 anos e aí eu perguntei o que que você pode fazer em relação ao seu pai com tudo isso que você está me contando e ela disse pois é nem bater na cara dele com algumas coisas eu fiz eu posso mais mas estava tudo ali tão vivo tão presente porque ela não trabalhou aquela relação com o seu pai com muito tempo de terapia um dia ela chegou na sessão e disse assim eu descobri que meu pai não era tão ruim enquanto eu pensava eu descobri que eu fui bem pior do que ele e naquele dia eu me lembrei quando ela disse que eu dei na cara do meu pai várias vezes não temos o pai aqui para perguntar para ele como ele se sente mas o único caminho para aquela jovem era liberar perdão quando a gente fala em liberar perdão não é porque o outro mereça mas é porque você merece paz porque quando eu carrego mágoa e ódio é como se você estivesse com uma brasa viva na sua mão esperando que o outro se queime mas quem está segurando a brasa é você e ontem alguém disse para mim eu tenho tanto ódio era um cristão ele disse eu tenho tanto ódio do fulano que eu não consigo nem orar por ele eu falei então diga para Deus que você não consegue nem orar por ele aí ele riu disse mas aí eu já estou orando eu falei exatamente se eu digo senhor eu não consigo nem orar pelo João brincadeira tá João mas eu já estou orando se eu digo senhor eu não consigo sentar perto do fulano a lembrança que me vem eu tenho que trabalhar isso eu tenho que entrar em contato decidir perdoar porque a mágoa a mágoa e o rancor tornam as pessoas reféns do seu próprio passado então o mais prejudicado com mágoa e raiva somos nós também nós precisamos reconstruir o nosso passado eu tenho dois irmãos um homem e uma mulher temos uma relação muito boa quantos dos irmãos aqui da minha geração que receberam castigos físicos dos pais né varinha chinelo lembra quando o cordão do ferro era separado do ferro né e alguns pais usavam aquilo pra bater nos filhos eu fui vítima de castigo físico hoje quando nós nos sentamos na casa dos meus pais eu e meus três irmãos a gente conta essas histórias e morre de rir meu pai quando ia bater na gente ele mandava a gente buscar o cinto né e ele ainda tirou a fivela era um cinto de couro segundo ele macio né muito macio então a gente ia buscar o cinto ele fazia um verdadeiro sermão antes de bater pra dizer porque que a gente tava apanhando e aí apanhava mas ele sempre dizia assim não corra que é pior e uma vez ele ia me bater só que ele ia me bater por uma coisa que eu não tinha feito e ele não me deu tempo de explicar e aquele dia eu me lembro que eu me senti muito injustiçada porque eu sabia que eu ia apanhar por algo que eu não tinha feito e nesse dia eu falei assim hoje ele não vai me pegar e aí eu corri pro meu quarto e tranquei a porta e aí lá no sul é muito comum a gente morava em casa de madeira e aí quando eu vi ele fazendo força na fechadura e eu pensei assim meu pai vai arrebentar a porta e vai entrar e eu pulei a janela só que eu pulei no colo dele porque ele deu a volta ele imaginou que eu ia pular e eu pulei no colo dele acho que foi a maior surra que eu levei naquele dia e depois eu me lembro de escutar meu pai chorando várias noites quando ele descobriu que ele tinha me batido injustamente ele chorou e pediu perdão e pediu perdão se eu voltar nesse assunto com ele hoje ele ainda pede perdão e hoje isso não me faz nenhum mal eu entendi a cultura daquele tempo entendi o lado dele por outro lado ele exercia o castigo físico quando a gente realmente merecia castigo não concordo com o castigo físico mas todas as vezes que eu fui castigada pelos meus pais eu mereci com exceção dessa mas eu não guardo raiva porque meu pai era extremamente carinhoso extremamente afetuoso e porque eu sabia que ele estava me orientando então se eu não tiver esse novo olhar para as coisas que me aconteceram eu vou ficar sempre refém disso então eu preciso revivenciar esses momentos para dar um novo colorido porque todas as vezes que eu vivencio a minha raiva com a mesma intensidade com o mesmo sabor eu estou apertando o colorido é que nem tatuagem que não está desbotando não tem gente que vai lá para reavivar a cor da tatuagem então as vezes nós estamos fazendo assim com a nossa vida nós estamos reavivando as cores da mágoa as cores da tristeza as cores da ingratidão e a gente precisa ter um novo olhar quando temos oportunidade quando o trauma ou a mágoa vem por causa do que aconteceu com uma pessoa a gente pode conversar com essa pessoa quando o trauma vem por causa de um acidente um acidente automobilístico qualquer outra coisa eu tenho que cuidar para que isso não se estenda para todas as outras coisas alguns os traumas se a gente não cuidar ele vai fazendo o nosso mundo ficar cada vez mais fechadinho porque eu não vou em tal lugar porque me lembra isso não sento com fulano porque me lembra isso não escuto a música tal porque me lembra daqui a pouco eu não tenho mais espaço no mundo porque eu não revivenciei aqueles traumas é importante também escrever a nossa experiência porque os nossos traumas são sempre carregados de muito sentimento que as vezes só pensando eu não consigo entrar em contato com todos eles mas se eu escrevo por exemplo em forma de uma carta vou contar para alguém o que aconteceu comigo primeiro que eu organizo as minhas emoções eu me ouço ou me vejo literalmente porque eu estou narrando de uma forma diferente e o fato de escrever isso pode levar você a entrar em contato com as possíveis saídas que eu tenho para aquele trauma e as vezes nós temos razão de estarmos traumatizados mas eu tenho que fazer uma escolha na vida eu vou viver pelo resto da vida escravo disso ou eu vou decidir fazer um outro caminho me livrar desse problema e reconstruir a minha história também muito importante conversar com alguém quando eu digo conversar com alguém não pode ser com qualquer pessoa minimamente tem que ser alguém que você tenha bastante confiança mas as vezes até aquela pessoa que você tem muita confiança nela talvez ela não tenha um ouvido tão bom e não tenha um acolhimento tão bom então eu vou garimpar entre os meus amigos ou entre o meu pastor o meu líder o meu companheiro do Celebrando que vai poder sentar e ouvir a minha história agora ouvir é um exercício e como o mundo está precisando de ouvintes uma vez lá na minha cidade fizeram um experimento na praça 15 que é uma praça famosa em Florianópolis e uma senhora se sentou numa cadeira colocou um balcãozinho na frente e ela colocou um cartaz ouço qualquer história que você queira me contar e ela disse eu não ficava sozinha o dia inteiro alguém sentava naquela cadeira ela disse eu só ouvia e dava um abraço na pessoa no final não tinha nome não tinha endereço não tinha contato eu só queria ouvir e o quanto algumas pessoas dizem nossa você não sabe o peso que você tirou das minhas costas você não fez nada você só ouviu mas como nós estamos precisando de quem ouça também no trauma eu tenho que decidir continuar a minha vida e às vezes me livrar de algumas coisas que causam aquele trauma se eu tenho fotos se eu tenho roupa se eu tenho algum tipo de lembrança vou me livrar daquilo aquilo que não me faz bem não deve ser guardado e eu tenho que da mesma situação começar a construir novas histórias ah, eu tenho um trauma do mar o mar a gente tem que respeitar não é gente? para entrar no mar a gente tem que ter muito respeito tem que ter um pouquinho de noção para poder usufruir do mar então eu tenho que ter noção disso agora se eu generalizo nunca mais vou chegar na beira do mar vou lá para ver o mar vou começar a caminhar na calçada levo amigos lá um dia eu vou descer na areia daqui algum dia eu vou molhar o pé um pouquinho e eu vou entrando devagar devagar e até vencer aquele trauma quando eu tinha sete anos de idade a gente morava numa cidade muito pequena do interior de Santa Catarina e foi uma época que meu pai viajava e ficava quinze dias do mês fora de casa porque ele estava estudando então eu ficava sozinha com a minha mãe que estava muito doente minha irmã que era muito pequenininha eu não tinha quem me levasse na escola e eu andava a pé mais ou menos um quilômetro sozinha para a escola com seis ou sete anos de idade nesse trajeto um dia um cachorro me mordeu e eu tomei pavor de cachorro e eu me lembro do sofrimento que eu sentia porque depois a gente mudou para outra cidade e naquele tempo não tinha prédio eram só casas e meu pai ia visitar as pessoas ia fazer discipulado porque ele era pastor eu tinha que ir junto e o pavor quando a gente batia na porta da casa e escutava o cachorro latir eu já tinha vontade de sair correndo e às vezes eu corri era pior o cachorro corria atrás aí o negócio ficava pior ainda e eu me lembro do quanto eu sofri na minha adolescência quando eu trabalhava muito no campo missionário com meu pai com medo de cachorro hoje se eu pudesse se eu tivesse dinheiro eu teria um abrigo para animais porque hoje eu sou apaixonada por cães tenho uma em casa que para mim é uma pessoa da família meu pai fala assim hoje olha depois que eu vi a Sandra gostar de cachorro eu creio na mudança de qualquer ser humano porque ele presenciava a intensidade do que aquilo significava para mim eu não consigo imaginar quantos traumas aqui alguns podem ter de várias coisas mas a gente precisa enfrentar os nossos medos porque senão isso se torna uma experiência limitadora faz com que a gente deixe de ir a lugares que a gente desempenhe tarefas que a gente entre em contato com experiências por causa do trauma e eu vou limitando a minha vida então mesmo quando tem medo faça está difícil mas eu vou fazer eu vou enfrentar tenho medo mas vamos com medo mesmo isso está me causando mal estar mas só um pouquinho hoje mais um pouquinho amanhã eu vou vivenciando até ficar livre converse com você mesmo alguém pergunta assim quando eu converso comigo mesmo eu estou maluca eu falei não se você não está conversando sozinho ainda está tudo certo conversar com você mesmo não tem problema quando a gente começa a falar sozinho é bom prestar atenção mas conversar com você mesmo caso você não se sinta vontade de contar para alguém narre a sua história hoje a gente tem a possibilidade de gravar no celular depois ouvir o que você mesmo falou ouça você como se você fosse uma outra pessoa o que eu diria para essa pessoa se ela viesse me contar o que eu acabei de narrar se uma pessoa viesse pedir ajuda para mim num trauma exatamente como eu também me sinto o que eu diria para essa pessoa o que eu gostaria de dizer a ela eu tenho que entender as minhas emoções no meu caso na história do cachorro eu descobri depois que o meu problema maior não era o cachorro meu problema era a sensação de desamparo de estar indo sozinho na rua para ir para a escola numa idade que eu via todos os pais levando os seus filhos para a escola e eu descobri que eu tinha deslocado todo aquele desamparo toda aquela frustração porque o cachorro me mordeu naquele trajeto quando eu descobri que o cachorro não era o problema daquele tempo eu venci o meu trauma então quando a gente entra em contato com isso quando eu converso comigo mesmo quando eu tento entender a minha emoção naquele tempo então eu começo a melhorar busque alívio para o seu sofrimento e antes cuidado com a auto vitimização quando eu me coloco na posição de um coitadinho aí fica difícil irmãos eu tenho que pensar e trabalhar na minha mente que o trauma não me define o trauma não diz quem eu sou o trauma não pode me rotular eu preciso ser maior do que aquilo que me aconteceu senão aquilo vai limitar a minha vida então eu preciso buscar alívio para o meu sofrimento e às vezes eu preciso correr atrás de válvulas de escape o que que pode ser a válvula de escape pode ser por exemplo um trabalho voluntário às vezes lidar com a dor do outro vai me dar mais manejo para lidar com minha própria dor eu preciso buscar coisas prazeirosas eu preciso fazer coisas boas para mim mesmo irmãos 99% talvez das pessoas que eu atendo com depressão e eu pergunto o que que você tem feito para você ultimamente e a resposta quase sempre nada ou não sei então para buscar alívio da dor eu tenho que proporcionar prazer a mim mesmo quando a Alane era pequenininha Itacuruçal orou muito pela Alane quando era pequena toda vez que eu ia ao médico com ela e que ela tinha um procedimento doloroso para fazer depois que a gente saía do médico eu a levava para um lugar que ela gostasse muito fazer o lanche que ela queria e passear onde ela quisesse toda vez é engraçado que até hoje quando ela faz alguma coisa no médico ela pergunta para mim onde que a gente vai depois então a lembrança que ficou foi a boa lembrança eu suporto aqui eu dizia vamos lá depois que fazer isso a gente vai sair vai tomar sorvete vai no shopping vai na praia vai fazer qualquer coisa até hoje de vez em quando eu vejo ela e depois que a gente for no médico a gente vai aonde então a gente tem também que ter mais cuidado para a gente aprender a registrar e a eternizar as coisas boas que acontecem na vida às vezes o nosso processo mental só está sendo trabalhado para que a gente fixe as coisas ruins a gente tem que aprender a viver com as coisas boas então tente fazer alguma coisa nova deixa eu fazer uma pergunta para você qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez entenderam qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez essa semana eu atendi uma pessoa de 52 anos que falou assim realizei o meu sonho saltei de como é que chama aquele negócio que solta lá da pedra da grávia parapente asa delta não sei uma coisa assim falei sério sério ela disse resolvi me dar de presente de aniversário todo mundo dizia que era caro economizei dinheiro guardei fui lá e soltei fez uma coisa pela primeira vez ela foi mais ousada do que eu seria mas quanta coisa que você ainda pode fazer na vida que você nunca fez porque a gente não prioriza o nosso tempo porque você ah eu tenho que me amar mas para me amar como é que eu me amo quando você ama alguém você procura fazer tudo de melhor para aquela pessoa para me amar eu tenho que atender os meus desejos as minhas vontades eu tenho que tomar aquele café gostoso que eu gosto eu tenho que cuidar de planta eu tenho que ir para a praia eu tenho que viajar eu tenho que assistir um filme tem que se cuidar então aprender com a dor e saber também que a dor ela tem hora e lugar para acabar saber também irmãos que é impossível viver sem sofrimento não há como viver sem sofrer a gente só não precisa sofrer a vida inteira a gente precisa aprender a dar fim a esse sofrimento e nós precisamos trabalhar muito isso para que Deus nos ajude para que Deus abrir o nosso coração para que nós tenhamos capacidade de criar resiliência resiliência é um termo da física usado para aqueles materiais que quanto mais expostos a fogo eram mais resistentes eles ficavam e há uma opção dizer eu vou vencer isso eu serei maior do que esse problema eu vou encontrar formas de passar por isso eu não vou me vitimizar isso tem que ser trabalhado na nossa mente então tudo começa no nosso pensamento nós somos o que nós pensamos eu quero que a gente leia junto agora no final a gente tem aí uma seleção pode pular uma seleção de versículos mais um todo mundo está enxergando aí eu que não enxergo lá vamos ler primeiro provérbios 23 vamos ler que eu penso que eu sou eu sou se eu me acho um fraco eu vou agir com fraqueza se eu me acho feio também se eu me acho melhor que os outros eu vou trabalhar com superioridade vou tratar mal as pessoas então para viver melhor nós temos que pensar melhor porque nós somos o que nós pensamos vamos ler o outro quando a gente vai dormir que tudo apaga a luz apaga tudo quietinho na maioria das vezes o pensamento é bom ou ruim que bom que tem gente aqui que tem bom mas tem gente que diz eu não consigo dormir porque na hora que eu apago a luz eu começo a pensar no que eu tenho que fazer no outro dia na conta que eu tenho que pagar no desemprego e aí não vai tem mais um para ler é o versículo que Deus nos ensina a pensar o que que deve ocupar o nosso pensamento e por último o coração alegre é como um bom remédio mas o espírito abatido seca até os ossos já se sentiu assim seco no deserto porque as vezes nós estamos permitindo que aquela dor lá do passado continue nos dominando eu tenho que ser maior do que isso tenho que escolher caminhos diferentes para que essa dor passe não deixe de procurar ajuda irmãos o mundo seria muito melhor se nós procurássemos ajuda em todos os sentidos é interessante que ninguém discute se vai usar óculos ou não não é verdade você vai lá você faz um exame de vista e o médico diz você precisa de tantos graus você orou primeiro para comprar aquele óculos a gente vai lá e compra tem que fazer uma cirurgia a gente faz porque que das emoções a gente tem que pensar Deus é o meu psicólogo não é não Deus pode usar um psicólogo pode usar um psiquiatra pode usar um médico um professor qualquer pessoa para te ajudar mas a gente tem que estar com o coração aberto para receber ajuda e para a gente não ficar revivendo coisas do passado e tentando dar jeito tem coisas que não tem mais jeito essa semana uma senhora no consultório disse assim para mim fazer 40 anos de casado de um casamento muito ruim e ela disse assim a senhora acha que eu deveria ter me separado há anos atrás eu disse para ela já pensou se eu dissesse para você que sim o que você ia fazer ela disse é realmente com o passado não tem o que fazer mas vamos ver o que a gente pode ganhar daqui para frente o que pode ser melhorado daqui para frente ela disse depois de 40 anos depois de 40 anos tudo é possível quando nós queremos e quando Deus nos ajuda então que Deus nos ajuda e Ele sempre ajuda quando nós queremos quando nós precisamos que Deus nos ajude a vencer os nossos traumas as nossas dificuldades e a levarmos uma vida melhor amém muito obrigada irmão obrigado